Vem tudo o que Jesus faz sangue Vem corrente, venha do vento A vida é a vida, a vida é a vida Ligamos com a sua palavra, a vida é a vida Onde estão os alunos, a vida é a vida A vida é a vida, a vida é a vida Onde estão os alunos, a vida é a vida Onde estão os alunos, a vida é a vida Onde estão os alunos, a vida é a vida Onde estão os alunos, a vida é a vida Onde estão os alunos, a vida é a vida Onde estão os alunos, a vida é a vida Onde estão os alunos, a vida é a vida Onde estão os alunos, a vida é a vida Onde estão os alunos, a vida é a vida Onde estão os alunos, a vida é a vida Onde estão os alunos, a vida é a vida Onde estão os alunos, a vida é a vida Onde estão os alunos, a vida é a vida O brilho do desespero, e curá-se é pra trás do nevê. Vou devolá-nos, a pichela do bravo, só te abala-sa. Por que não se perca, é tudo o que faz. O brilho, 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 o brilho. Que você seja tão sedou, brilho, o brilho, o brilho, o brilho, a batalha, amém?. E vamos paixada, amém.